Meu coração bate o chachado forte Ninguém disse que não e eu se encopei o chachado Não foi por mal, só fiz e fiz pelo prazer de tocar São cinco vezes, um, são dois, mais três cantando assim Aqui, aqui, lá, nem lá, nem cá, para chachar, vou dizer Apagar o lampião, para chachar No escuro do salão, para chachar Catuaba com limão, para chachar E uma morena dengosa, para chachar Apagar o lampião, para chachar No escuro do salão, eu vou chachar Catuaba com limão, para chachar E uma morena dengosa, 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 para chachar E vamos sincopar esse chachado E vamos sincopar, sincopar a chachar Seu cinco sincopando, um simple chachado Chachado, chachado, sincopado, você vai gostar E vamos sincopar esse chachado, e vamos sincopar, cinco para chachar São cinco sincopando, um fipe chachado, 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 sincopado, você vai gostar Menina, olha esse pandeiro sincopado, marque cinco no seu calendário pra gente chachar São cinco ordinários tocando marcado, sincopado no chachado, você vai gostar Menina, olha esse pandeiro sincopado, marque cinco no seu calendário pra gente chachar São cinco ordinários tocando marcado, sincopado no chachado, você vai gostar E vamos sincopar de sesiachado Vamos sincopar, sesiachado São cinco sincopando, um simples sanchado Sanchado, chachado, sincopado Você vai gostar E vamos sincopar, deschachado E vamos sincopar, sincopar é chachá São cinco sincopando, um simples chachado, chachado, chachado Sincopado, você vai gostar Meu coração bate o chachado forte Vazabumbando, tilingando, sanfonando, compandeiro e violão Meu coração bate o chachado forte Vem sincopando, que já sinto, já senti e vem de lá do sertão Ninguém disse que não e eu sincopei o chachado Não foi por mal, só quis e fiz pelo prazer de tocar São cinco vezes um, são dois, mais três cantando assim Aqui, aculá, nem lá, nem cá, para chachar, vou dizer Apagar o lampião, para chachar No escuro do salão, depois seixar Catuaba com limão, para chachar E uma morena dengosa para chachar Apagar o lampião, para chachar No escuro do salão, eu vou chachar Catuaba com limão, para chachar E uma morena dengosa para chachar E vamos sincopar esse chachado E vamos sincopar, sincopar a chachar São cinco sincopando, um simples chachado Chachado, chachado, sincopado, você vai gostar E vamos sincopar esse chachado E vamos sincopar, sincopar a chachar O cinco sincopando, um simples chachado Chachado, chachado, sincopado, você vai gostar Menina, olhe esse pandeiro sincopado Marque cinco no seu calendário pra gente chachar São cinco ordinários tocando marcado Sucopado no chachado, você vai gostar Menina, olhe esse pandeiro sincopado Marque cinco no seu calendário pra gente chachar O cinco ordinário tocando marcado Sucopado no chachado, você vai gostar E vamos sincopar esse chachado E vamos sincopar, sincopar a xaxá São cinco sincopando, um cinto é xaxado Xaxado, xaxado, sincopado, você vai gostar E vamos sincopar, desxaxado E vamos sincopar, sincopar a xaxá São cinco sincopando, um cinto é xaxado Xaxado, xaxado, sincopado, você vai gostar Legenda Adriana Zanotto